Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu vou comentar, discutir um pouco com vocês sobre os jogos filme, aqueles jogos que tem as vezes mais narrativa, mais aquele lado cinematográfico do que exatamente gameplay. Vamos debater um pouco sobre os pontos positivos, negativos, porque eu sei que tem muita gente que tem um hate muito grande pra esses jogos, realmente não gosta e critica e eu sei que não é bem assim, tem muitos jogos legais desse gênero, muitas propostas legais, mas ao mesmo tempo também tem jogos bem fracos, bem medíocres e que as vezes acabam tendo uma narrativa super estimada e acabam esquecendo de defeitos em vários outros pontos. Eu vou tentar ser o mais justo possível, então é claro né, eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu não vou favorecer ela a fim de desmerecer outra coisa, não, vou tentar ser justo e também ser bem sincero né, falar aquilo que eu penso e não ficar falando alguma coisa pra agradar um público ou outro. Só antes de começar eu tenho que explicar o que é esse cenário aqui, porque geralmente vocês veem isso daqui de fundo quando eu tô nas minhas facecams né, quando eu vou gravar vlog eu geralmente coloco a câmera na posição daqui de trás né, e me coloco de frente, coloco a câmera de frente pra mim e pra minha TV. Agora eu tô gravando assim porque eu acho mais prático e em breve ali atrás na parede vai ter um cenário, já vou dar uma prévia aqui pra vocês ó, um posterzinho básico, terão outros, fiquem na guarda que vai ficar bem legal. Mas então vamos lá, vamos puxar aí na história um pouco como que começaram os jogos de videogame. Eles começaram basicamente com a mecânica, o que é a mecânica de um jogo? Não é a narrativa, não é a história, não é o visual, é o que você precisa fazer, são aqueles digamos, regras do jogo. Então dá um exemplo aqui, o xadrez, a mecânica do xadrez a gente sabe, cada peça, o tabuleiro, aquilo é a mecânica daquele jogo. E os jogos lá do começo do Atari 2600 até antes e um pouco depois eram muito focados na mecânica, eles não tinham uma história, uma narrativa, todo um desenvolvimento. Eram um jogo simples assim como você tem jogos de tabuleiro e brincadeiras que você faz desde criança. Isso acontecia muito pelas limitações técnicas, no Atari até escrever um texto na tela era muito complicado pelas limitações de memória. Só que a tecnologia foi avançando e os videogames começaram a explorar novos horizontes e um desses foi a narrativa. Se tornou possível e cada vez mais possível você contar uma história dentro dos jogos. Isso é incrível, é fascinante. E é claro que com essa evolução muitos jogos que foram surgindo passaram a focar muito mais na narrativa do que no gameplay. E nessa geração atual a gente tem visto os jogos que o pessoal chama de jogos filme, porque parece muito mais um filme do que um jogo. Eu gosto de dividir esses jogos filme em dois tipos. Aqueles que realmente são filmes interativos, onde você assiste e interage em determinados momentos. Às vezes mudando a história, às vezes escolhendo um diálogo, às vezes tomando uma atitude bem rápida, um quick time event. Que são filmes onde você interage. E também aqueles que não são exatamente um filme. Ele tem aquele aspecto, te passa aquela cara de um jogo. Só que ele tem um gameplay tão raso, tão simples e te pega tanto pela mão, te guia do jogo inteiro, Que é praticamente um filme. Te dá pouca liberdade de escolha, de decisão e do que você vai fazer interagir naquele jogo. Aí é que tá, desde que começaram a surgir esse tipo de jogo, que preza muito pela narrativa, Também vem a polêmica de que eles não eram tão bons quanto outros jogos, ou que não duravam tanto tempo. E eu acho que, sendo justo, tem alguns pontos que dá pra concordar, outros discordar. Pra mim, o principal problema que aconteceu, é que muitos jogos passaram a vir nessa pegada assim, pra serem mais acessíveis. Então, digamos que assim, lá no passado, tinha um jogo que era muito difícil. A galera que ia jogar eles, eles não conseguiam terminar, não conseguiam concluir, acabavam abandonando, encostando. E nem pensavam em comprar a sequência dele, porque era um jogo difícil e o cara sabia que ele não ia conseguir jogar. Ultimamente, a gente tem visto os jogos cada vez mais acessíveis. Isso é legal, porque você expande um pouco o público, né? Mais pessoas acabam adquirindo esse hobby de jogar videogame. Mas, por um lado, você tem jogos que não exatamente te respeitam como jogador. Acabam entregando as coisas muito de mão beijada, muito fácil, não oferecem um desafio. E pra mim, né? Isso é opinião minha. O desafio na hora de jogar é um fator muito importante. Eu sempre gosto de jogar os meus jogos, tanto na dificuldade normal, quanto no hard, no very hard. Geralmente, eu jogo primeiro no normal, pra curtir a história e tudo mais. E depois, pra ter um desafio, pra ter um incremento, algo a mais, extrair todo daquele jogo que ele tem pra me oferecer, eu coloco uma dificuldade mais elevada. Então, eu acho que o desafio é importante e faz parte de um jogo. Aí, pro jogo ser mais acessível, eu acabo deixando um pouco o desafio de lado. E também coloca muita ênfase na narrativa, porque é muito mais fácil você trair uma pessoa pela narrativa do que pelo gameplay. Você tem muito mais pessoas que gostam de assistir filmes, séries, do que propriamente jogar. E quando você traz um pouco desse universo de filmes e séries pros jogos, não com tanta interatividade assim, numa maneira que mais pega mesmo realmente o cara pela mão, fica mais acessível e você consegue um público maior. E não tem nada de errado você alcançar um público maior. Pra mim, o problema é quando você acaba batendo franquias, ou acaba entregando jogos muito fracos, só por causa disso, só pra tornar ele mais acessível. Ultimamente, a gente tem visto uma enxurrada de jogos que às vezes são muito rasos. O cara vai lá, jogou uma vez, zerou, encosta. Nunca mais joga, pagou às vezes 200 reais no lançamento, jogou aquilo ali por 8, 10 horas, às vezes ele rejogou alguma vez ou outra, mas assim, não ofereceu algo que tivesse um longo prazo e que fizesse valer a grana, assim como alguns outros jogos poderiam fazer. Isso, pra mim, é um problema. E eu não tô dizendo que todos os jogos filme ou todos os jogos que tem uma ênfase muito forte na narrativa são assim, daqueles que você zerou e você encostou. Não, nem todos são. Tem muitos que tem esse lance aí de você poder escolher a história, ter consequências, diferentes finais e que realmente prolongam o gameplay. Mas nada se compara àqueles jogos que tem uma mecânica, uma jogabilidade muito sólida. Pode olhar, os jogos que mais duram, franquias que aí estão na ativa por muitos anos e jogos, não exatamente uma franquia, mas um jogo, um jogo específico que dura muitos anos são aqueles que tem uma mecânica muito sólida. Como exemplos, a gente pode pegar aí Mario, que tá na ativa até hoje e a gente gosta de Mario por causa do quê? Da história? Claro que não, a gente gosta de Mario por causa do gameplay. Outros exemplos da Nintendo, a gente tem aí Donkey Kong, também que é um jogo muito famoso pelo gameplay, Mario Kart, Tetris, que é um dos jogos mais vendidos do mundo e todo mundo conhece, é pela mecânica, é pela jogabilidade. Pac-Man também, que foram jogos que surgiram daquela época onde a gente é mais da mecânica, mas até hoje continuam vivas e continuam sendo muito populares. E até outros jogos, como Counter-Strike, por exemplo, que é um jogo que tem um foco no multiplayer e que tá vivo até hoje. E não é um jogo que traz uma história, uma narrativa. Ou seja, ele consegue te prender por muitos anos pela gameplay, pela mecânica. E de exemplos mais recentes, aí a gente tem o Minecraft, que surgiu lá por 2009, 2010, eu acho, e até hoje tem muita gente que joga, é um jogo muito popular e muito forte, e justamente porque ele te dá toda aquela liberdade do que você pode fazer. Também tem o League of Legends, que tá muito forte, muito em alta, né? Dota, que são jogos muito jogados por todo mundo, e pela mecânica, pela jogabilidade. Dificilmente você vai ver um jogo que é filme, que foca na narrativa, que dura por muitos anos, que mantém o cara preso naquele jogo por muitos anos. Então, olhando num aspecto geral, aqueles jogos que tem um gameplay forte, que tem uma jogabilidade, algo bem sólido mesmo, uma mecânica sólida, acabam durando muito mais do que os jogos que se propõem a ser um filme, que tem uma narrativa muito mais desenvolvida. E outra coisa que eu preciso citar, um medo que eu tenho, é uma geração que tem superestimado a narrativa. Muitos jogadores que colocam a narrativa em patamares altíssimos, e é como se fosse aquela coisa mais importante no jogo, e se o jogo tem uma boa história e não precisa ter mais nada. É claro que eu não tô aqui pra atacar a opinião de uma pessoa ou de outra, pra falar, ah, eu tô certo, você tá errado. Não, mas eu acho que um jogo é formado por vários fatores, e é muito legal quando eles conseguem conciliar todos esses fatores. Pra mim, não tem um que seja aquele supremo, e se tem aquilo, não precisa ter mais nada. O jogo tem, por exemplo, uma boa música, não precisa ter gráfico, não precisa ter história. Não, não é bem assim. Não é assim com a música, e também não é com a narrativa. Não é um jogo só porque ele tem uma narrativa incrível, é que ele vai ser, pra mim, o jogo supremo, imbatível, porque tem os outros fatores também que são importantes, e não dá pra sair cagando nesses outros aspectos. Tem muitos jogadores idolatrando alguns jogos puramente pela narrativa, e deixando as outras coisas de lado. E é claro que o mercado tende a acompanhar aquilo que os jogadores estão curtindo, que os jogadores estão pedindo. Então, quando a galera começa a superestimar a narrativa, as produtoras começam a lançar jogos cada vez mais, com uma narrativa forte, e às vezes acabam deixando as outras coisas, os outros aspectos de lado. Porque eu acho que aquilo não tem tanta importância pra maioria dos jogadores. Pra mim, isso é um problema, é um medo que eu tenho. Mas tá, acho que eu já desci a linha demais. Tem os lados positivos desses jogos-filme. O primeiro é que, assim, o que é um jogo? É muito complicado você definir, com poucas palavras, o que é um jogo. Mas, pra mim, é uma maneira de você interagir com um outro mundo, um outro universo. E, de certa forma, esses jogos-filme conseguem, às vezes, interagir com o universo, com um outro mundo, de uma maneira que os filmes jamais conseguiriam. Os videogames trouxeram novas possibilidades, novas formas incríveis de como se contar uma história. Esses jogos aí, onde você escolhe o que vai acontecer, você toma decisões, escolhe quem vai viver, quem vai morrer. Isso vai mudar o caminho da história, com finais diferentes, você escolhe suas falas, isso vai mudando como os outros personagens enxergam você. Pra mim, é incrível, e é algo que seria impossível nos filmes, e em várias outras mídias. Você não vê isso acontecendo em séries, filmes, e até tem ali RPG de mesa, alguns livros que têm uma dinâmica assim. Tem até um livro que eu tenho, onde você, por exemplo, você tá lendo um capítulo, aí no final fala, quer fazer tal decisão, vá para o capítulo tal, se não, pule para tal capítulo. Isso acontece, mas nos videogames, isso tomou um patamar enorme, de uma maneira muito legal. E videogames se trata de interatividade. Quando você consegue interagir com uma narrativa, e mudar a maneira com que ela se desenrola, é realmente algo muito louvável, e tem jogos que fazem isso muito bem. Então, no fim das contas, pra mim, o que faz um jogo-filme ser bom ou ser ruim, tá na proposta. Se a proposta do desenvolvedor é fazer um jogo que conta uma história, o foco dele realmente é a narrativa, mas ele ainda, por mais que deixe o gameplay um pouco de lado, consegue explorar essa interatividade, e consegue fazer isso de um jeito legal, inovador, diferente, que cativa o jogador, beleza, ótimo. Agora, quando é um jogo que é raso, sem graça, entrega algo simples demais, totalmente voltado pra ser algo acessível, curto, e apela pra narrativa, pra fazer o jogador se encantar, fazer um final, por exemplo, impactante, que faz ele esquecer de toda a merda do jogo que ele jogou no período inteiro. E não tô dando indiretas aqui, não tô querendo falar de algum jogo, denegrir, não, só tô falando que existem esses casos, e dá pra citar alguns exemplos, mas eu não vou citar, porque pode ter gente que vai ficar ofendido. Mas tem jogos sim, que acabam sendo rasos, e acabam se escondendo atrás da narrativa, como desculpa, pra fazer o que fazem. Aí, eu não acho legal. E claro, no fim das contas, a gente sempre tem que levar em conta, cada jogo tem a sua proposta, cada jogador tem a sua preferência. Eu não sou mais do que ninguém pra falar, ah, o cara prefere esse tipo de jogo, ele não é gamer, eu sou gamer de verdade. Não, pra mim, gamer é aquele cara que se diverte jogando, que tem um hobby em jogar videogame, tem um hábito em jogar alguma coisa, seja no computador, seja no console, seja no celular, não me interessa ficar julgando os outros. Assim como também eu não tenho nada contra os jogos-filme, que são bons e que se propõem fazer algo legal, tanto que eu já, nossa, jogo de tudo, já joguei vários deles, o The Walking Dead da Telltale, eu peguei ele próximo do lançamento, curti demais, o jogo é muito bom, é uma narrativa legal, e que se desenvolve de uma maneira muito interessante também. Então, tem ótimos exemplos sim, mas claro, eu tenho a minha preferência, e eu gosto daqueles jogos que focam no gameplay, que tem um gameplay muito forte, ou que às vezes conseguem também conciliar tudo. É claro que eu também valorizo a narrativa, né? Então, pra mim, o ideal é quando o jogo consegue conciliar as coisas. Um exemplo aqui, Halo. Halo é a minha franquia favorita, e se for listar os argumentos por que Halo é tão bom, pra mim, o principal deles, o primeiro, é a narrativa, é o universo, todos os personagens, os acontecimentos. Mas nem por isso, é um jogo que deixa de lado o gameplay. Ainda assim, tem um gameplay muito sólido, muito forte, divertido, tem um multiplayer que te prende por muitas horas, e acaba durando anos e anos. É uma franquia forte, e com jogos muito fortes, onde prende o jogador por muito tempo. Dá pra dizer a mesma coisa de Gears of War, de Bioshock, de Half-Life, que são os meus jogos favoritos. E eu também acredito, né, outra coisa que é a opinião minha, é que os jogos que tem um gameplay mais forte, que tem uma mecânica bem sólida, acabam durando muito mais, acabam fazendo valer muito mais a sua grana investida. Mas então é isso aí, esse foi o meu ponto de vista, a minha opinião, deixa a sua aí nos comentários, vamos debater sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, que me ajuda bastante. E se ainda não é inscrito no canal, e quer acompanhar mais vídeos de opinião, notícias sobre games, se inscreve aí. Então, muito obrigado, e até mais!